Cogdeias, saudações para quem está aí do outro lado daqui, quem fala eu colho. Eu tava aqui a pensar, essa dica de Cogdeias, saudações é antiga, mas dei 4 anos, é muito tempo. Mas tô aqui para falar sobre o programa que tá pipocado, que tá gerando muito maluco na nossa sociedade sobre agarra talentos, bico duro. Quando eu assisti, fiquei tipo uns 3 dias, percebi, mormão, esse é um programa de loucos, mormão. Então tá de parabéns a Tigre, fui atrás de informações para saber qual é o prêmio do possível vencedor, não encontrei nada. E também pensei, epa, talvez o turista, o maior prêmio para ele é passar na televisão. Por isso é que a Tigre não falou nada, não fez nenhum pronunciamento sobre o prêmio. Mas, epa, não sou ninguém para estar tocando esse ponto, né? Até porque os turistas não precisam de nada, é tudo pelo cu do airo, tudo pelo cu do airo. O que que tá achado do nosso concurso? Tu vai gostar, o Agarra Talento veio para dar mais oportunidade nos turistas que estavam no anonimato. Novos talentos, assim como eu, não passei, não tive o passaporte, mas eu vou passar na televisão. E também é fama, é beijinho. Tá bom, oh, não precisa passar na televisão, uma semana completa, repetindo só minha cara. Vou ir embora mesmo, fiquem, não faz mal. Obrigada. Vou ir embora com meus cacus sem cateto e coliseu, tchau. Então, eu tive que começar a assistir o programa por causa do meu sobrinho. O que eu percebi? Meu irmão, aquele programa é de loucos. As pessoas que vão pra lá não batem bem. Teve uma candidata. Você que já tá aí mostrou o teu talento. Exige mais uma breve apresentação pra você entrar. Que tipo de talento você possui? Pra falar não, jure. Me fazem só uma breve apresentação, vou entrar. Fiona Kira. Fiona Kira. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, Angola e o mundo. Sim. Boa tarde, mesa dos jurados. Obrigada. Depois de eu assistir várias vezes o programa, eu percebi, meu irmão, em Angola tem pessoa que tem talento, tem pessoa que tem fome, tem pessoa que tem vários problemas e tem pessoa que ao invés de talento, talento, tá vendo? Porque nem todo mundo que passa nesse programa tem talento. Não vamos se mentir. Vamos ser honestos e vamos ser sinceros. Xê, tu a ver a pessoa, hein? Meu Deus, cadê o talento nessa mãe? Nova dança que está batendo. Nova dança. Minha um. Nova dança que está batendo. Nova dança. Minha um. Nova dança. Minha um. Nova dança. Minha um. Nova dança. Minha um. Minha um. Eu acho que a tigra está a pagar bem os júris porque não é fácil estar aí a aturar esses loucos, meu irmão. Não é fácil. E também os júris precisam ter alguns critérios porque tem momentos que a Jessica Pitbull e a Pocapi não batem bem. A pessoa vai num programa, supostamente, de mostrar o seu talento no Kuduro, que é programa de canto. Obrigam embora a pessoa a dançar. Tem momentos que exigem a pessoa dar a caída. Vocês um dia, então, vão matar uma pessoa com esse vosso ditado tudo pelo Kuduro. Mantenha mais um toque. É... Bora! Ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Mata! Ya! É isso aí! Acorde! É o quê? É o quê? Mais uma caída pelo quê? Tchau! É o quê? É meu, é meu! É meu! Tchau! 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 Focaste e fasté que aguenta. Focaste e fasté. Toma Montengue, toma Montengue. Tchau! Tem 2, tem 4 Tem 4, tem 4 já tem 2 Numa muro Não se obriga com essa pedagogia O Fabia é mestre Outra pela tigra Chega, chega Ai ai ai, F veces, ** Jéssica Pitbull, gostando de quando entra uma candidata Meditada com a atitude da teto Eu como a carne e depois papo ouço, ela fala, já tens nota, toma já, já passaste para outra fase. O pai diz, eu também estou um pouco perdido, eu, nigga, mais calmo, mais relaxado, estou a gostar, vais passar no Falangona. E depois de eu assistir várias vezes o concurso, eu percebi que o Agarra Talentos é o único concurso a nível do mundo que o suposto talento, que é o músico, já traz bailarino, tá vendo? Você está aí, mostra o teu talento num concurso, você já vem com o teu bailarino e tem pessoa que só tem coro, não tem música, nem pessoa que quer animar, os júris também às vezes participam, começam a fazer o coro. Todo mundo a bater na jibo, a bater na jibo, e eu sou mãe velho, mãe velho criança, todo mundo a bater na jibo, a bater na jibo, todo mundo a bater na jibo, a bater na jibo, a bater na jibo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Eu percebi, meu irmão, não sei quais são os critérios para passar, está vendo? Mas quanto mais louco tu fores, maior é a probabilidade de você passar para outra fase. E também estava vendo os repórteres, Samara Panamá, grande maluca Samara, gosto dela, grande agitadora, eu só falei, não sei o que, não sei o que, para, continuou, e o que? Conseguiste? Consegui. Esse é o salto do coduro? É o salto do coduro. Uhum. Escalçaste por quê? Tirei os calçados, a música me subiu. E subiu? Calma aí, capa dois. Ei! Não, sim, tem que tirar o calçado. Não faz isso. E mostrar talento. Ela mostrou. E mostrou. Não faz isso. Tô te falar. Conseguiste ou não? Consegui, mamãe. Rima bocado. De mais breve, minha apresento é Dona Elita, dona do talento. Rabuxenta no microfone, neste mundo vive quem tem noma. Tentaram me dancar, Deus é grande, está... Para! Ela, ela tem... Ela merece ou não mereceu? Não, mereceu. Com licença. Vou falar de uma coisa que não exige talento, mas dedicação, que é estar na universidade. O curso preparatório ABC já começou a sua inscrição para a décima primeira edição do curso preparatório. Você que sonha um dia fazer medicina, fazer enfermagem, fazer biologia, fazer fisiologia, psicologia clínica, radiologia ou análises clínicas e mais outros cursos da área biomédica. As inscrições estão abertas para o preparatório ABC, décima primeira edição. Faça a inscrição do teu familiar, do teu amigo, do teu namorado, de uma pessoa que sonha fazer uma formação na área biomédica. Nós estamos localizados no hospital Américo Boa Vida, na quiosca do hospital Américo Boa Vida, ou então no Bem Dizer, no colégio Bem Dizer, fica localizado na Vila Alice. Ou então pode entrar em contato pelos terminais que vão aparecer aqui. O curso preparatório começa no dia 1 de abril. Espero te ver lá, ou espero ver lá o teu familiar, porque, epa, universidade agora não é uma coisa. Não vamos esperar a sorte, porque Angola não é para os pramadores. Deixa o like, liga para o curso preparatório ABC. Se você acredita em talento, vai no bico duro. Tamo junto, daqui quem falou, colo a tremora.